Olá, você que acompanha a TV Paraguaçu, estamos aqui na Casa de Carnes da Avenida porque chegou mais um fim de semana e a gente veio mostrar as coisas especiais que a Casa de Carnes da Avenida preparou para você. Quem vai mostrar para a gente é o David, ele que é açougueiro aqui. Fim de semana está recheado de coisa boa aqui, né David? Recheado de coisa boa e num precinho bacana no final de semana. Então vamos ver, o David vai mostrar para a gente agora todas as maravilhas que a Casa de Carnes da Avenida preparou. Vamos lá? Vamos começar por cima aqui. Temos a almofadinha de frango, tá? Ela é recheada. Temos o vulcão suíno, tá? De limpo ser suína. Temos o vulcão de carne, almôndegas, coxinha do chefe, fora as sobrecoxas dos ossados e recheados. Temos a costela recheada, ó, bem recheada no capricho. Temos o cupim, temos o pife e rolê, a novidade que é a costelinha de porco no barbecue. Temos o medalhão de frango, pibe recheado, joelho de porco. Temos a picanha temperadinha, fora o kit feijoada. Tudo prontinho para quem gosta de praticidade é só vir para a Casa de Carnes da Avenida, né? Sim, sim. E nesse final de semana, lembrando que o atendimento é o dia todo, no domingo até a hora, né? E você que não veio ainda, venha para a Casa de Carnes da Avenida, porque tem muitas coisas e variedades. Um preço bom e aqui, ó, espetacular o balcão para vocês. Fora as variedades de linguiça, venham para cá com o perigo. Vamos ter a linguiça mista, vamos ter a linguiça fininha de porco, tem a fininha de escarola, queijo e alho. Também temos a nordestina, temos a linguiça árabe, temos a linguiça de costela e a cuiabana. Tem para vocês também que gostam de praticidade. Temos já os espetinhos prontos, tá? Bem caprichadinho, naquele jeito só colocar no fogo e ser feliz. E a novidade também, o espetinho de mandioca, tá? Somos cachorro, cunhado e firma no braço, que eu sei não cair. Tchau, BPA! Tchau, obrigado!